Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meus queridos amigos e amigas do YouTube. Tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês algumas plantas aqui. Esse aqui é um pé de poejo. O nome dele é poejo. Olha, de fazer chá. Uma delícia esse chá aqui. Muito delicioso fazer um chazinho desse poejo. Olha, ele tem a folha bem pequenininha e o chá é muito bom. Eu gosto. Vou mostrar para vocês. Olha, ele está no vaso. Vou mostrar para vocês o pé de cebolinha no vaso também. Já tiramos bastante folhas aqui. E ainda tem muita folha. Olha que lindo esse pé de cebolinha. Aqui um pezinho de coentro. Estou soltando semente já. Coentro não. Salsinha. Aqui um pé de couve também no vaso. Aquele couve manteiga. Olha. Uma salada disso aqui é muito bom. Perto aqui tem um outro pé de cebolinha. Vou mostrar para vocês. Olha. Tudo no vaso, gente. Essa planta aqui é de fazer chá. O nome dele a gente conhece como temperão. Mas eu acho que ele tem um outro nome, mas eu não me lembro agora no momento. Dá para fazer chá. Dá para temperar também. Carne, frango. E dá para fazer o xarope dele, que é muito bom para gripe. Quem tem problemas assim de ficar gripado muito fácil, é muito bom. Para quem tem bronquite também, diz que é muito bom. E ele tem um cheiro muito, assim, agradável. A gente conhece como temperão, mas eu acho que ele tem um outro nome. Olha. E aqui mostrando para vocês aqui mais cebolinha no vaso. Pé de pimenta também no vaso. E fica muito bonito no vaso, gente. Dá super certo fazer uma hortinha no vaso. Tá vendo? Olha. Tudo verdinho. E aqui, pessoal, é mudas de limão. A muda no saquinho ainda. Olha que muda linda. Vou erguer aqui para vocês verem. Olha isso. Essa aqui vai ser plantada no chão. Olha a plaquinha aqui. Limão. Limão galego. Essas mudas muito bonitas aqui, olha. Olha. Para ser plantadas. Olha que lindas essas mudas. Todas de limão. Olha. Limão galego. No saquinho aqui. Vou mostrar para vocês. Olha. No saco plástico. São várias mudas de limão galego. Tudo mudas enxertadas já. Que assim que plantar na terra, acho que não demora muito tempo. Começa a dar limão. A fruta, né? Ali são canas. Cana caiana. Eu não chupo cana, mas eu gosto do caldo da cana. E essa cana é muito docinha. Cana caiana. Tem vários pés de cana caiana. Cana caiana. Que maravilha, gente. Aqui é um pé de mamão papaya. Olha. Acho que é mamão papaya esse. Só que ainda não soltou. Ainda não tem mamão, né? O pé está pequeno ainda. Mas está bem verdinho. Muito bonito. Acho que logo vai ter mamão aqui nesse pé. O pé está novo ainda. Aqui é um pé de algodão, gente. Olha. Para quem não conhece pé de algodão. Isso aqui é um pé de algodão. Olha que verdinho. É remédio também, ó. Algodão. Tem muita gente que sabe usar isso aqui como remédio caseiro. Pé de algodão esse aqui. Já o pé era grande. A minha mãe podou ele. E ele está brotando novamente. Aqui é mais um pé de cana. Olha. Essa cana aqui é outro tipo. Eu não sei o nome dela. Ela é mais fina. Ela é mais fina do que aquela que eu mostrei para vocês. Está brotando aqui também, ó. Ela é bem mais fina. Mas é nova ainda esse pé. Ó. Que bonita. É de cana. Esse aqui é um pé de hibisco. O nome dele é hibisco. É remédio também. E quando ele solta as flores, é ideal para fazer chás, né? É muito bom também, como remédio. Eu cheguei a fazer geleia de hibisco. Ficou muito gostoso. Olha. O pé está pequeno também, porque a minha mãe podou ele. Ele era grandão. Ela colheu as flores e podou o pé. Bonito, né? Aqui é um pézinho de amora. Bem pequeno, olha. As amoras aqui, olha. Olha aqui. Dá para ver as amoras? Olha isso, gente. Está verde ainda. Pé de amora. Ah, tem mais amor aqui, olha. Estão pequenas ainda. Bonito, né? Esse pé aqui grandão é... erva cidreira. É de fazer chá. Ó, ele tem uma florzinha aqui, roxa. O chá disso aqui é muito gostoso. É calmante, né? Bom para tomar à noite. É um calmante muito bom. E o chá é delicioso. Quem já tomou sabe que é muito bom. O chá disso aqui. Olha. A minha mãe tira sempre. Mas ele cresce rápido, ó. Onde podou aqui, ó. Podou aqui. Aí brotou quatro galhos grandão. Então, ela tira, faz chá. Dá para alguém que precisa. E ele cresce muito rápido. Olha, grandão. Eu gosto muito de fazer um chazinho disso aqui. É um calmante muito... Realmente é um calmante, né? Eu já... Já tomei, observei que é um calmante. Ele relaxa a gente à noite. Para ter uma boa noite de sono, né? É muito gostoso. Gente, agora esse pé de rosa é encantador. Olha que rosa linda. Branca. Solta rosas todos os dias. Tem dois dias que a minha mãe tirou as rosas. E já... Os botões já abriram. Olha que linda que é. Essa rosa branca aqui... Ela é usada como remédios também. Remédios caseiros. Olha que linda que ela é, gente. Que perfeição. Que benção de Deus. Isso aqui. Ai, furei meu dedo com espinho. Olha aqui quanto botão. Dá para vocês verem? E tem mais aqui, olha. Ai, que dói. Isso aqui quebrou. Olha aqui. Que lindo. Que linda, né? Olha quanta rosa branca. Que maravilha. Tem mais ali, olha. Rosa branca. Vou mostrar para vocês aqui. Os brotos da rosa. Tudo isso aqui, olha. O broto da rosa. Olha. Que lindeza, gente. Que benção de Deus isso aqui. Olha. Olha. E tem um perfume maravilhoso. São as plantinhas que a minha mãe tem na casa dela. Não é na minha casa, não. É na casa da minha mãe. Porque na minha casa eu não tenho nada plantado. Eu estou mostrando para vocês. Eu fico encantada com essas plantas aqui. Eu resolvi compartilhar com vocês essas maravilhas aqui, gente. Linda, né? E o pé é grandão. Tem mais para cá. Muito linda. Mais rosas. Cheio de brotos aqui, olha. Espinhos também tem bastante. Essa planta aqui é muito linda também. Mas no momento eu não sei o nome dela. Não me lembro. Mas olha que lindeza. Verdinha. Chega a brilha. Olha. Tem um brilho. E muita folhagem, gente. Olha isso. É no vaso também. Olha o vaso dela. Bastante galhos. Linda, né? O nome dela eu não lembro agora. Mas é uma planta muito bonita para decoração. E verdinha. Parece até artificial, mas não é não. É planta mesmo. Esse daqui é um pé de manjericão. O manjericão é um tempero muito bom para colocar no frango. Molhos também. Fica uma delícia. O cheiro dele é muito agradável. Gosto muito de colocar isso aqui no frango e no molho. No molho do macarrão. No molho da carne. Isso aqui é ótimo. É delicioso. Para quem gosta. É um tempero muito bom. Esse daqui é um pé de mentruz. O nome dele. Mentruz. É um remédio também. É um anti-inflamatório isso aqui. Ele tem um cheiro bem forte. Olha. Tem pessoas que usam para colocar em cima de hematomas. Algum machucado, né? É um anti-inflamatório isso aqui. Olha que pesão. E ele solta várias sementinhas. Olha. Vou mostrar para vocês. Solta as sementinhas e tem facilidade de nascer. Olha. As sementinhas dele. Olha. Ele dá um pé bem alto. Esse aqui, gente, é um pé de arruda. Ele é bem grandão. Arruda também é remédio. Olha. Aqui são as sementes dela. Ela solta, ela dá essas sementes aqui, só que está verde, né? Aí quando seca, aí pode colher a sementinha e plantar novamente no vaso. Pé de arruda isso aqui. Pé de arruda isso aqui. Muito bom ter em casa, né? Olha que pesão. Aqui tem mais uma muda aqui embaixo. Olha aqui. Só de encostar nele ou no pé já dá um cheiro gostoso, né? Agradável. Olha aqui. Está amarrado aqui com o bambu para ele não tombar, né? Não quebrar. Porque ele está bem altão. Bonito, né? Aqui é um pé de rosa também. Olha. Pé de rosa. Só não tem flores porque foi podado, né? Mas está brotando já os brotinhos aqui, ó. Brotinhos. No vaso também. Aqui é um pé de alecrim. Olha. Alecrim também é tempero e é remédio. Também. Fazer chás. Temperar a carne. O pé está pequeno ainda. Pequeno ainda. Aqui, gente, olha. Nasceu um pé de... Feijão de corda. Olha que pé de feijão de corda. Bonito. Olha aqui. Soltando já, ó. A flor para dar a baje do feijão. Pé de feijão de corda. E ele está bem grande. O pé de o... Quer ver? Mostrar para vocês? Aqui. A baje do feijão. Já deu uma baje do feijão no vaso. Vê se pode. Que lindo. Esse feijão é uma delícia. Quem já comeu sabe que é uma delícia esse feijão de corda. Olha. E ele está aqui subindo aqui num pé de... De guiné. É uma planta aqui que o nome dele... Ó. Aqui é a espada de São Jorge. Olha que lindo isso aqui. É um vaso enorme de espada de São Jorge. Olha. Aqui é o pé de... Guiné. Conhecido como guiné. Olha. Grandão. Remédio também isso aqui. Remédio caseiro. Eu não sei para que serve. Mas é remédio isso aqui. Muita gente usa como remédio. Essa planta aqui também é muito linda. Olha. Que delicadeza. A florzinha dela. Olha. Que delicadinha, gente. Olha isso. Está brotando também. Olha quanta folha nova que está vindo aqui. Soltando. Essa planta aqui... Olha que grandona que ela é. Eu não sei o nome dela. Preciso perguntar para minha mãe o nome dessa planta aqui. Olha que folhagem linda. Essa folha é nova. Ela está verde claro, né? Essas duas aqui são mais velhas. Olha isso. Dá para ver direitinho? Olha que folhagem linda. Gente, isso aqui é um pé de erva doce. Bem grandão. Olha. Olha aqui. Que enorme que é esse pé de erva doce. Para fazer chás. Erva doce. O chá é muito bom. É refrescante, né? Para dor na barriga. E é um chá delicioso, olha. E quando dá sementes, a minha mãe colhe as sementes para plantar novamente e também para usar semente para chás, colocar em bolo. Pesão de erva doce. Aqui tem hortelã, olha. Os hortelãs. Olha. Está nascendo um monte de hortelã, gente. Fazer chá. Aqui é um pé de inhame. Olha. Pé de inhame. Aqui. Tudo nesse vaso grande. Vou tentar mostrar para vocês. Ali é capim-cidreira. Esse daqui, olha. É de fazer chá também. Capim-cidreira. Aqui é mentruz. Aqui é um pé de boldo. O boldo é bom também. Pessoas que tomam para o estômago. É uma folha grossa. Olha. Boldo. Tem uma planta aqui também. Eu não sei como chama. Olha que planta diferente. Gente. Olha. Ela dá uma haste grossa. Eu não sei o nome dela. Esse daqui é um pé de coco. Gente. Olha que pé de coco lindo. Ele era tão pequenininho e cresceu rápido. Um pé de coco. Olha. Olha. Acho que logo ele vai dar coco. Muito lindo esse pé de coco. Não dá para mostrar todo. Porque ele é muito alto. Olha o pé dele lá embaixo. Esse é no chão. Está vendo? Então é isso, gente. Ali é o brinco de princesa. Uma planta que chama brinco de princesa. Olha lá. Olha o brinquinho. Florzinha. Então o vídeo de hoje é esse, gente. Mostrei algumas plantas para vocês. E vou encerrando esse vídeo com um forte abraço a todos. Um beijo. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.